e o pescador não vamos chegar lá mano tá meijando aí também seu vagabundo outro nossa que cheiro ruim esse que que tá não pare de peidar o peidão ou vamos lá no acampamento não vamos lá mano porque que o janta tem as mini motos e não quer emprestar para todo mundo ele é um e tem duas e nós temos um monte ele tem duas tem três eu não vou né que calar o dia que eu mandei ele me encheu o saco ou não não sai fora ou vamos chegar lá vamos chegar lá a hora que chega lá eu não sei fazer zaninha mano não sei a morte eu não sei o pescado deixa eu te falar um negócio cara eu não sei andar de mini moto saber que eu não saber que eu não sei andar de moto eu nunca andei de moto na minha vida essa é a primeira vez que eu tô andando eu não na verdade eu só indo com as mini motos já aprendi na verdade então vamos vamos lá no acampamento velho fazer trilha a gente acho que a pior parte nossa mas olha ele torto não vamos sujar as mini motos não vamos sujá-las se sujar o janta vai ficar puto velho vou passar por onde passar por ali ó mano ou tu é ou tu dá-lhe na bolsa não dá-lhe mano dá-lhe não eu não quero só ver o que ele vai falar para nós e o cuidado aí velho vamos para o acampamento de mini moto galera nem que bote cheque sei que vocês não estão entendendo nada mano mas nós roubamos as mini motos do janta e tamo indo para acampamento motos eles vão acampar tá ligado o janta trouxe as mini motos e ele falou assim ó não é para ninguém andar com as mini motos não é para ninguém andar vai embora mano vamos tacar ali pau guarde cheque não sei se tá filmando direito galera eu sou meio maneta mano desculpa aí mas tô tentando fazer uma melhor quero só ver a hora que nós chegar lá a hora que nós chegar lá o janta vai matar nós mano a hora que nós chegar lá o janta vai matar nós é por lá eu acho o pescador você é da minha frente mano eu vou descer sem ligar meu meu se disparar eu bato naquela ponteira ela é por aqui ó o zé bonitinho e tem as marcas dos carros aqui ó certeza que aqui mano tamo no sítio do tiago acampamento e eu vou lá o janta falou assim ah não pega as motos vai dormir mano e sai fora comigo não tem essa sabia né pescador e o ô liga tua câmera aí pescador tá desligada mano tá o ô mano senão chega lá é lá eu não falei aqui ó ó o peidão falei pra ti é aqui mano esse morrer é difícil cara Escuta só, olha só, pescador Tu vai na frente, mano Porque se nós chegar lá, o Jonathan vai estar lá, mano Aonde? E daí eu não quero nem saber Deixa arder, tá ligado? Tá gravando aqui ou você tá gravando? Tá, né? Agora tá Vamos, vamos, tá com ele pau Vamos Ô pescador, espera aí, eu, velho Meu Deus, tá Vamos, vamos, tá com ele pau, galera Meu Deus, a mal não vai subir Sacachorro Vai, pescador Jesus amado Faz foda Ô Jonathan, vai matar nós Isso Cara O Jonathan tá metendo no acampamento, mano Tá, isso fora Ih, uh, sacachorro Ô, vai, vai, dale, dale, pescador Ô, sai daí, mano Vou passar em cima, velho Vocês tão ficando louco Ô, para, mano Vai bater a minimal do Jonathan Ih, uh Sai daí, rapaz Meu Deus do céu Galera, o Jonathan vai ficar louco Ô, Jonathan Ô, ô, ô Para, pedrão Ô, o que foi, mano Vai pra lá, senão você vai acertar num carro Isso vai se fuder Ô, mano, mas agora a culpa não foi minha, mano Não, não Foi sem querer, velho Tá esfora Ah, mano, o que acerta num carro, Jonathan Vai lá, porra Tá esfora, mano Tá esfora Ô, Jonathan Para, mano Pra que fazer isso, porra Não, aqui não tem frescura, pai Sério mesmo Eu emprestei a moto, mas vai andar pra lá, porra É, o bagulho é sério, mano Vem aqui Tá, então eu vou dar de pau, velho Tô nem aí Ih, uh Sai fora, velho Ô Mano, e agora, mano Diz ele que emprestou, velho Eu vi que tu caiu, seu animal Tá esfora, mano Eu achei que ele ia ficar bravo Porque a gente pegou os meninos motos Ele ficou bravo Quase ele ia no carro Diz ele que emprestou Mano, tá tudo liberado, macho Olha a cara dele Tá até ligando Nossa, ele tá bravo Mas tem gente aí, né Tá Não, eu vou me esconder no mato Então é só pra nós usar E ninguém usar hoje Nossa, não sei, velho Claro, mano Tá bravo, tá Ó, ó Onde é que tu quer ir? Ele não tem vindo aqui, porque ele tá bravo Onde é que tu quer ir? Aonde? Tu quer fazer o quê? O quê? Vamos aonde? Vamos esconder no mato Eu ia querer azucar ele Só que ele... Vamos ficar andando aí, mano Nem que bate cheque Vamos, vamos Vamos, cara Eu quase acertei Acertei no bagulho do carro Eu vi, meu, seu animal Eu vou do pouco Ele arregaçava a lanterna do carro Uma lanterna daquela vez Que deve ter lançado 600 pila, tá Cara, tá É isso aí, mano Eu vou encerrar o vídeo por aqui Você vai encerrar, mano? Tá de fora, velho? Eu vou botar as mini motos No mato Vamos me deixar aqui Não, eu vou esconder no mato Isso Vamos boquear ela E caso, mano Aí a gente E depois que passar a raivinha dele A gente pega de volta Não, não Não, vamos fazer zerinho na fogueira, mano Vai, sim, mano Mano, então, ó Eu vou esconder no mato Eu vou esconder no mato Mas se eu tiver bastante like Vem, pescador Galera, é o seguinte João, tu não quer nós ali, mano Vou esconder a moto aqui no mato E já era, velho Tô nem aí Esquece Galera, eu vou esconder a moto no mini motos No mato E, ô Vou deixar ele Ô, é o seguinte Não, vamos falar, mano Onde que tá o mini motos Não, vamos falar Tá aí, ó Mas o outro não vai saber Deixa ele Deixa ele Deixa ele Ó, pescador Tá louco, mano? Quase me bateu, velho Tá aí, só Esconde aí Esses motos Ô, se alguém usar Já era Tá aí, só Viste que o João tá tá bravo, né? Quase bateu lá no carro Ô, pescador Fizesse cagada, né? Não, mano Cagada não fez Cagada ainda não Ainda Não, vou apagar Nem vou filmar Vamos botar um galho aqui Tá fora Ó Ih Já que dá Nunca mais acha Batei, batei Escondem as mãos do Jonathan Nunca mais Nunca mais acha Galera, escondeu as mãos do pescador Do pescador Do Jonathan aqui Ó, deixa a ardeja, ô pescador Se der merda aí Deixa com a suma Tô nem aí Eu já tô filmando Queimado mesmo com o Jonathan Ele é um bosta Sabe disso Ih, vai dar merda ali, hein? Galera Seguinte Vai rolar o acampamento E o bicho vai pegar Ó o Jonathan Tá bravo aí Será que vai sair Atrás dos meninos? Beleza? Quem gostou já sabe Deixa o like Se inscreve no canal É nó, valeu Tchau Tchau